o trator fala aí galera bem-vindo em meu canal hoje aqui uma corrida de trator partiu de trator mesmo trator é o fiel de master isso aí galera eu conheço uma cor macho mesmo sempre bota isso a cor de macho eu to começando a desconfiar da vossa pessoa não fala isso não mande um salve pra galera aí salve 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 eu sempre mando três salve quatro salve agora salve 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 só pode quatro só eu gosto de uma de quatro é isso aí galera uma corrida do GTA 5 online não bf4 burro meu viu vamos aqui pra uma corrida do GTA 5 online corridas uma corrida diferente aqui né tá parecendo o raiz e mag do break bad e trator corrida entre vai sair e meu personagem parecendo mafioso de trator vamos ver o que que vai rolar aqui nas burro que velocidade sem rodar hein nem fala quer ver a subida ali não sobe velho tá subida o meu já tava aqui ó na não vale o Estevão tá contratou do Nato do Nato ele rebaixou a dele e botou o chernal aqui ó boa boa galera se você tiver alguma corrida aí o que que a gente faz aqui deixa o link aí no tá rodando eu abraço deixa o link embaixo aí né o negócio não sobe velho sobe é isso não abraço não moço afi tá pra lá mano passou rio hein né isso não vale cara eu vou doer mano ri mesmo pegar o seu vácuo valeu valeu pelo impulso foi errado o que eu tava falando mesmo se você tiver alguma corrida aí vocês querem que a gente faz aqui deixa o link aí corrida mata-mata qualquer coisa isso mata-mata corrida o que vocês tiverem aí mando o link aqui na descrição ou pelo Twitter lá que eu vou deixar aí embaixo aí ou a fanpage no canal que eu vou deixar aí embaixo também passa a página do Kurt também o Kurt o Kurt o Kurt a gente faz corrida aqui o que você quiser aqui corrida mata-mata pode ser coisa troll a gente vai tentar fazer aqui e sem rodar a fauna lado a lado vai lado a lado vai lado a lado vamos ver tá difícil esse negócio fecha não essa aqui lembrando pra vocês essa corrida é a primeira vez que eu faço hein olha que não sobe aqui ela sobe né é vai aqui lado a lado vai lado lado você vai na parte e vai na outra vamos ver se eu chegar até o C aí né vai pegar seu vácuo aqui vamos ver tá pegando vácuo ali de trás galera essa corrida vai uma deixa eu ver nossa só tem 63 checkpoints a gente passou pelo 16 vai ter mínimo meia hora de vídeo eu acho é o vídeo mais longo do canal por enquanto eu pretendo trazer pra vocês a maior corrida do gente online de bicicleta e eu quase fui caminhado ali 2D freio 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 eu vi alguém quase passando reto nem eu mesmo será que tem rampas aqui? puta que pariu nossa que nerviência olha onde é o checkpoints nossa eu pari o que eu potei? 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 alguém explode ele pera ai mano nossa nossa tá muito longe nossa perdi já tudo noo pô até isso aqui subiu aqui alguém me rodou ali atrás né eu só fiz uma ultrapassagem ultrapassom isso ai é uma vingança tem um vídeo ele não gravou uma vez um vídeo mas tinha feito uma corrida de trator outra pista lá e eu ultrapassei ele e ele foi bater o rodopiei e cair pra fora não 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 aquele foi acidente aham a tua roda ele encostando no meu veiculo limpando eu pra baixo acidente não eu tava na faixa você invadiu minha faixa invadiu a faixa o que que eu posso fazer? eu atumso sobre isso não vale né? isso não vale isso não vale você turbinou seu trator? botei aero 20 na frente na frente aero 20 imagina entrar aero 60 nossa feita nossa feita se vocês quiserem maior corrida do GTA Online de bicicleta se alcançar vamos falar uns 30 likes no vídeo ai a gente vai fazer e eu e Morgan que tá aqui presente na corrida aqui que passou eu que faz tempo mandei um salve lá pra ti o que? mandei um salve do meu personagem pra ti mostrando o dedo opa valeu pro salve mano é isso ai mano você só salva salva igual a pegar uma velocidade bonita aqui o problema o problema se tiver mais rampa esse é o meu medo aqui quanto checkpoint agora? olha esse tempo tá alcançando é mano tem um boost aqui vei só quero ver se a maior coisa do GTA é ter uns 60 Kg eu acho uns 200 checkpoints não se não me engano o máximo é 66 ou 64 eu acho a minha que eu fiz lá coloquei o máximo de checkpoint uma faixa uma do outro uma do outro uma do outro uma do outro isso olha sei não da hora olha tá da hora assim mesmo bate não bate não bate não bate não eu tô na faixa minha eu tô na minha faixa nossa 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 olha o morro que tem que subir lá o morro lá não tem que subir esquece já é por enquanto 7 minutos de vídeo de vídeo não dei corrida né é não sobe sem bater nossa que subir aqui não sobe não sobe não sobe tá patinando não sobe valeu valeu pelo imposto nossa nossa velho olha cara não espera não mano agora quer tudo não o jeito que isso aqui tá se eu nunca mais acelera vai ter aí eu passo o seu mano cara tu passou de mim passei de ti tu passou de mim agora passei de ti vamos ver o que vai dar aqui tem mais uma coisa que eu tô uma fudida será que chega 30 likes aí será que ele vai fazer aquela corrida lá o maior corrida do GTA tô torcendo olha aqui ó aqui não sobe não sobe vai sai 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 eu tô na pista eu tô na pista não é na douta eu tô na minha pista uma rampa lá na rampa eu acho que é nossa veio não vamos botar na tua Só quero ver isso aqui com cortador de grama. É uma ideia pro próximo vídeo. Pode ser, mesmo. Pode ser, velho. Isso foi um bichinho. Freia, 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 freia. Toma fodido, se passar e não pegar checkpoint. Rampa. Onde rampa? Nossa, mano. E eu tô vendo a distância do checkpoint. Tem. Tem que rampar aí. Ah, escreva assim. Fazendo drift aqui. Olha a passagem aqui. Nossa, rampa, rampa, rampa. Não? Não vai não. Rampa, troco. Puta rampa, troco. Quase que eu fui. Rafa, mano. Vai lá, mano. Bota lá. Nossa, cura, cura, cura. Fechado, fechado. Sem bater, sem rodar. Eu vi alguém se matando ali. Vai, vai. Vamos lá de aí, vamos lá de aí. Torcei pra não ter nenhuma ponte. Se tiver ponte, não tá lascado. Vai pra lá. Eu tô, eu tô andando lá. Eu vou pegar o barranco aqui. Eu vou pegar o barranco aqui. Eu vou pegar o barranco. Eu vi alguém com a cima da tarde. Aí, mano, tá. Tá disputado, hein. Eu vou andar de direto e mão da esquerda. Vai, esquece. Aí, passou aí ou não? Agora tu nunca repassou. Repassa, passa aqui, ó. Passa ou repassa, mano. Acabei na chegada. Você passou. Eu vou repassar o CCB aqui. Repassar, ó. Repassei o CCB. Nossa, mano. Pingou suor no olho aqui. Nossa. Tá ardendo. Na moral, tá ardendo. Bugou. Bugou. Bugou, não. Não, PSN. Nem faz isso comigo. Eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Pensa em ele. Não faz isso comigo. Ganhei. Bugou, hein? Eita, pô. Bugou também. Cadê o primeiro? Bugou também? Pera aí. Nossa, mano. Não. Aqui também. Eu vou ficar escutando aí. Não. Aqui, por enquanto, eu passei na linha de chegada. Na hora que eu passei o primeiro colocado, até ficou amarela quase aqui. Mas tá marcando que eu ainda tô na corrida? Não. Só tá um mapa. Eles matam com um brilho aqui. Tá bugado. Bugou. O que que eu fiz? Start. Não. Start. Ficou, mano. Start. Start. Só? É. Só pra ver. A atualização mudou. Assim, ajeitou bastante coisa aqui. Acontecia isso direto. Agora, essa questão de bugar, tá acontecendo muito difícil. É um ou outro. É, mas... Eles precisam melhorar mais, né? Precisa melhorar mais. O que que aconteceu? Só porque eu ganhei? Travou. É, galera. Isso merece os... Isso merece... É um play aqui. Isso merece os 30 likes, hein? Não. É, fazer o quê? Vou ficando por aqui? Deixa eu ler essa piada que me mandaram agora. Só pra finalizar a merda que já bugou mesmo, já tá tudo fodido. Falei. Quando eu fumo maconha, eu fico de boa. Mas a Natália brisa. Me responde uma coisa. Quem que é a Natália, hein? Não, cara. Cada um que me aparece. É. Isso aí, galera. Bugou? Bugou o vídeo aqui. Eu vou... Eu vou pôr no ar esse vídeo. Eu não vou ter medo, não. Pra mostrar os erros da Rockstar aí, ó. Bugando em geral. Tentava puxar o saco do Esteban, mas ele se fodeu junto. Não, filho. Eu ganhei, mano. Primeiro colocado. Tá no vídeo, mano. Isso aí. Vamos encerrar mais um vídeo por aqui. Dê seu like aí. Lembrando. 30 likes. O maior corrido do GTA de bicicleta. 60 likes. O Esteban tinha roupa. Ih, trocando. 60 likes. O maior corrido do GTA de cortador de grama. Cortador de grama. Vai chamar quem pra participar? Eu não vou. Olha só, mano. Vamos participar também, mano. Tá maluco? Já se estressa com o trator ali que fica ultrapassando. Não, mano. Mas é de boa, mano. Aí o Morgan vai entrar também e participar? E mais uma galera aí. Não se esqueçam. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Os links, né? Os canais parceiros meus, né? Que é Marcos Vinicius. Queiroz19. Relíquia Gamez. Me dê apenas 5 minutos. O Marcos Vinicius tem um outro canal de design, né? Inclusive, ele faz banner. Esse meu banner e minha foto de perfil. Foi ele que fez. Ele fez o vídeo lá. Entre lá pra ver. Dá uma força pra ir lá. Pra todos, né? E o tio Info também. Parcerão nosso aí. Entre no canal de todos aí. Inscreva-se lá pra dar uma força. Eu vou deixar aí embaixo aqui. A fanpage, né? O twitter do canal. E... É. Bugou. Rockstar. Rockstar trabalho de lixo. Bugando tudo, né? E quem quiser participar das corridas, deixa o PSN e o Skype. Boa. Isso mesmo. Deixa o PSN embaixo na descrição. O Skype também. Que... Eu vou fazer outra corrida aí. Se você quiser participar, então convidado aí. É isso aí. É, Morgan. Manda um salve pra turma aí. Despede aí. Salve, salve. Salve, salve. Salve, 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 salve. Tá feliz agora? É. Salve, salve. Vou ajudar agora, hein? Um salve, salve, salve. E na próxima, no próximo vídeo, hein? O... O... O parcero da Relíquia de MZ provavelmente deve tá... Com a gente aí. Desculpe por essa tela ficar Mesmo assim Porque saiu o serviço de lixo da Rockstar Bugou tudo Vai fazer o que? É isso aí galera Até a próxima Não esqueça o like Lembrando 30 likes Maior corrida do GTA de bicicleta 60 likes O Estevam tirou a roupa? Ih, tirou não 60 likes Maior corrida do GTA De Cortador e grama 90 likes Vou gravar O Anderson jogando no L É isso aí galera Até mais Maior 30 ou 60 Dá um de pé aí Falou galera Falou Fui